Paz no Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 3, o nosso tema é Quando a chamada de Deus não faz a diferença. E aí vai citar como exemplo os filhos de Eli. Irmãos, os filhos de Eli, da tribo de Levi, pelo fato de serem filhos do sacerdote, deveriam seguir os passos do pai no sacerdócio, cuidando bem das coisas de Deus. E também, claro, do tabernáculo, que estava ali em Siló, estava ali fixo em Siló, já não estava mais desmontável e desmontável. Estava fixo em Siló. Alguns dizem até que a capital ali de Israel seria Siló, pelo fato de o centro de adoração ser Siló. Porém, isso não é muito... Para nós entrarmos nessa questão agora, a questão é que os filhos de Eli foram chamados por Deus, permitidos por Deus, claro, para poder cuidar das coisas do tabernáculo. E aqui nós vemos, ou do tempo, se os irmãos preferirem, né? Nossa síntese, nosso texto do dia, desculpa. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honra, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Irmãos, a quem honra a Deus, Deus honra. Mas a quem desonra a Deus, a gente sabe que Deus também não tem nem parte nenhuma com essa pessoa. E aqui na nossa síntese, manter a vocação dada por Deus é um desafio diário, que não pode ser considerado como de pouca importância. Não adianta nós fazermos relaxadamente. No caso aqui, esses homens cuidavam das coisas de Deus, eles cuidavam do tabernáculo, mas eles não davam testemunhos acerca de Jesus. E quando faziam, faziam relaxadamente. E pecavam de uma forma, assim, assustadora, meus irmãos. Assustadora. Vamos continuar. Nosso texto do Bíblico está em 1 Samuel 2, 27, 30. E vem um homem de Deus, ele disse assim, diz o Senhor, eu me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, e são os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. E eu escolhi dentre todas as trilhas de Israel para o sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso, e para fazer o éfode perante mim. E dei a casa de teu pai, todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dás coices contra o sacrifício, e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras teus filhos mais do que a mim, para vós engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, eu tinha dito que a tua casa, a casa de teu pai, andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, e porém os que desprezam serão envelhecidos. Irmãos, nós como pais temos que trazer os nossos filhos em sujeição. Nós como pais temos que dar uma boa educação para os nossos filhos. Você ainda que não é pai, não é mãe, saiba, e quando tiver um filho ou filha, não importa o sexo, o importante é você dar uma boa educação, trazer em sujeição, fazer com que Deus se alegre com a sua casa. Mas aqui, Deus chama a atenção não foi dos filhos dele, mas sim do próprio sacerdote, do Eli, de Eli. Deus chamou a atenção dele. Por que você está deixando os seus filhos, fazendo vista grossa acerca daquilo que os seus filhos estão fazendo? Olha, eu tinha uma promessa com a tua casa, mas essa promessa será encerrada. A nossa introdução. A forma como olhamos para as oportunidades que Deus nos dá, fala muito ao nosso respeito. Irmãos, esses homens tiveram oportunidade, é claro que eles não pediram para nascer na tribo de Levi, mas mediante a isso, Deus deu uma oportunidade muito grande para eles. Para quê? Para que eles dessem continuidade ao sacerdócio. Um parêntese aqui. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de pastor não é... Naquela época, eles tinham que ter essa linhagem que passava de pai para filho na questão do sacerdócio. Hoje, o pai quer colocar o seu filho a todo e qualquer custo no ministério sem o filho desejar, sem o filho querer. E quando o filho faz e quando o filho entra por obrigação, acaba fazendo muita coisa e comprometendo a obra de Deus. Então, você que é filho de pastor, você que é filha de um grande líder, não se sinta, vamos dizer assim, não se sinta pressionada por aquilo que seu pai quer que você seja. Procure seguir a vocação que Deus te deu. Não é porque é filho de pastor, meus irmãos. Aqui no Antigo Testamento era uma coisa. No Antigo Testamento era a linhagem da tribo. Agora, não é porque é filho de pastor que tem que ser pastor líder de ministério. Não é isso. E aqui nós vemos que não adianta ser chamado. Tem que fazer a vocação daquilo que Deus determinou. Tem que fazer da melhor forma. Porque Deus deu a oportunidade. Deus dá a oportunidade. Mas nem sempre. Às vezes Deus chama o filho do pastor. Deus tem uma obra. Mas o filho do pastor, às vezes, não age de forma coerente com a chamada que teve. Vamos aqui. A chamada sacerdotal é esquecida. A família de Eli. Os livros de Samuel são inseridos no período dos juízes. Época em que ainda não havia rei em Israel. Não havia rei em Israel. Cada um... Não é que cada um fazia exatamente o que queria. Mas tinha, sim, o sacerdócio. Tinha, sim, aquele que administrava, sim, algumas coisas até políticas, até mesmo em Israel. Mas nós vemos aqui que Ofne e Finés, que eram os filhos de Eli, eles tinham, sim, o conhecimento da história. Eles sabiam das coisas. Eles foram ensinados acerca de como deveria cuidar da casa de Deus. Não basta nascer em uma família que teme e serve a Deus. É preciso que cada geração tenha a sua própria experiência de fé como todo poderoso. Não adianta o filho ou a filha, você, meu irmão, você, minha irmã, querer viver a experiência do seu pai. A experiência do seu pai e a experiência do seu pai. Agora você tem que viver a sua experiência com Deus. Não adianta querer ficar debaixo da proteção espiritual do pai toda a vida. Uma hora você vai ter que ter uma experiência particular com Deus. É isso que muitos jovens, às vezes, não querem. Parte 2. Sacerdote do Senhor em Siló. Ofne e Finés são mencionados como sacerdote do Senhor em Siló. Essa localidade de Siló era o centro da adoração naqueles dias. Aí vai dizer que alguns defendem até que Siló poderia ser a capital de Israel pelo fato de ser o centro da adoração. Eles que cuidavam, meus irmãos, das coisas da administração, dos pães, do azeite. Eles que cuidavam ali, que administravam juntamente com ele o tabernáculo ou o templo, como os irmãos preferirem. Mas por que templo ou tabernáculo? Porque ali, meus irmãos, eles fixaram ali em Siló e ficaram. Então, a gente vê que eles que tinham toda essa oportunidade de administração da casa de Deus. E eles também eram sustentados também por toda a oferta dos irmãos, das pessoas que traziam isso. Então, eles não precisavam trabalhar, eles só precisavam mesmo, porque quando a terra foi repartida, a tribo de Levi não teve herança. Ou seja, seria sustentada, sim, pelas pessoas. Mas a gente vê que existiam muitos levitas, existiam muitas pessoas da tribo de Levi. Porém, Ófine e Finéas, a casa de Eli, que estava tendo a responsabilidade de cuidar das coisas de Deus, de cuidar do culto de Deus, de cuidar do culto. Eles tinham essa responsabilidade. Filhos de Belial. A palavra nos diz que aqueles moços eram filhos de Belial. A palavra Belial traz ideia, algo ou pessoa inútil, sem valor. Os filhos de Eli não eram pessoas úteis no ministério sacerdotal. Eles se comportaram de tal forma que Deus, que as pessoas foram chamadas de filhos de Belial. Ou seja, como a gente está falando na tradução, eram pessoas inúteis. Imagina, meus irmãos, a gente está ali na igreja, prestando um culto, prega, ora, administra, dirige culto, e nós somos chamados de filhos inúteis. Por que eles foram chamados de filhos inúteis? Porque eles não faziam por amor a Deus. Eles faziam isso durante, quando queriam fazer uma aparência de santos. Então, nós vemos que tudo isso que acontece aqui é muito prejudicial o quê? Para as coisas de Deus, claro. Então, o que acontece, meus irmãos? A gente tem que ver o seguinte. Não adianta ser chamado. Não adianta ser chamado. É muito ser chamado, mas poucos escolhidos. Irmãos, não é bem assim que a gente vai ver na próxima lição. Mas o que a gente tem que fazer é o quê? Fazer as coisas de Deus da melhor forma possível. Não adianta fazer relaxado. Não adianta ter uma aparência de santidade e todo mundo sabe que não é bem assim. Porque as pessoas conheciam a conduta daqueles homens. Aqui na parte 2, o desprezo para as coisas de Deus, o desrespeito com a oferta do Senhor. Um dos momentos mais sagrados do culto cristão é aquele que honramos a Deus com nossos dízimos e ofertas, cientes de que nosso ato de fé é importante para a manutenção da casa de Deus. Irmãos, eles não tinham esse cuidado, com as ofertas que as pessoas traziam, com os dízimos que as pessoas traziam para a casa de Deus. No entanto, eles colocassem mau uso daquilo que as pessoas traziam para a casa de Deus. Então fica evidente que quando eles fazem isso, quando eles fazem as coisas relaxadamente, prejudica as coisas de Deus. Ou seja, faziam, recebiam, mas não administravam da melhor maneira possível. Não administravam para Deus, administravam para si mesmo. Mas infelizmente o seu pai sabia de tudo isso, mas nunca fez nada. Amém? Uma vida violenta. Os filhos de Eli eram homens violentos, como nós vemos aqui na parte 2. Eles queriam que as pessoas fizessem aquilo que eles queriam. E aí acaba agindo, claro, com violência, com falta de respeito. E muitas coisas que a gente vê, que eles acabam forçando o povo a agir com violência. Irmãos, nós vemos que isso acabou sendo muito, muito, muito prejudicial. Principalmente para eles mesmos. Então a gente vê que quando isso acontece, quando isso acontece, é como se vai, Deus vai, Deus está dando oportunidade que eles estejam de olhos abertos para eles puderem alcançar o arrependimento. Só que eles não querem. Eles querem viver a maneira deles. E aqui, se não por força, tomarei. Eles forçaram as pessoas a fazer o que eles queriam. Era, pois, muito grande o pecado deste jovem perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Provavelmente as pessoas pararam de dar oferta, levaram a sua oferta, levaram o seu dízimo, por falta de ser mal administrado. Assim como acontece hoje. As pessoas deixam de dar o dízimo, deixam de dar oferta na igreja, porque é mal administrado. E provavelmente isso estava acontecendo. Então, eles começaram a querer pressionar o povo, a querer forçar o povo. É uma coisa que, com certeza, o povo estava receoso ou não queria fazer. Vida imoral. Irmãos, infelizmente, esses homens, olha, eu acho que de tudo, eu acho que esse acaba sendo um dos pecados mais terríveis desses homens, com as consequências piores. Por quê? Porque esses homens eram homens que eram casados, eles eram casados e tinham família e todo mundo sabia que eles se deitavam com outras mulheres. Todo mundo sabia da imoralidade daqueles homens. Olha o testemunho, meus irmãos. Olha o testemunho. Então, não adianta querer ter uma vida de aparência piedosa quando todo mundo sabe o que faz. Quando a pessoa está fazendo, todo mundo sabe, irmãos. Todo mundo sabe. Aí a pessoa chegar no púlpito e quer dar uma de santo e quando toca o hino quer falar a língua estranha e quando prega quer pregar com eloquência e quando fala e que eu... E todo mundo sabe que viveu uma vida imoral. Não está nem colocado aqui que eles faziam as coisas em oculto. Porque eles faziam e todo mundo sabia. Porque não era com uma ou com outra. Era com várias mulheres que eles tinham relações sexuais. Então, a gente vê a imoralidade desses homens era tamanha que, meus irmãos, entra em descrédito. Entra em descrédito aquilo que Deus... Provavelmente, acaba entrando em descrédito daquilo que Deus fez pela nação de Israel. Porque as pessoas começam como é que Deus Todo-Poderoso que nos tirou do Egito permite que esses homens administrem o nosso culto. E é assim nos dias de hoje. A gente também pensa por que Deus Todo-Poderoso permite que a nossa administração das nossas igrejas fica tão assim, tão terrível com pessoas tão terríveis na liderança. A gente fica pensando em algumas igrejas é o que acontece. Pessoas imorais estão ali pregando. Pessoas que fazem isso, fazem aquilo. A gente não está julgando a pessoa. A gente está perguntando para Deus por que Deus permite que isso aconteça. parte 3. Consequência de se desprezar a Deus. Perderam a vida. Eles desprezaram a Deus, meus irmãos. Eles desprezaram a Deus de uma tal forma que eles pegaram a arca. A arca não era para fazer isso. A arca não era sinônimo, símbolo para que ninguém ficasse mostrando para outros. A arca não era para isso. só que eles perderam a vida porque desrespeitaram que aqueles sacerdotes não respeitaram o seu chamado. Desprezaram a Deus numa batalha dos israelitas contra os filisteus. A arca do Senhor foi tomada e eles mortos. Eles foram mortos e depois o seu pai sabendo também tombou ali, morreu. A mulher de um deles teve um filho que chamou Icabó. Então a gente vê, meus irmãos, tamanha destruição que esses homens trouxeram. Por isso que Jesus fala que é melhor que nunca tivesse conhecido a Deus porque vai vir os escândalos. Mas ai de quem vir os escândalos. Então a gente acha que essa imoralidade que está acontecendo na igreja, essas coisas acontecendo terríveis na igreja, vai ficar por isso mesmo. Não vai. Não vai. Deus vai trazer juízo sobre essas pessoas. E se a pessoa receber o juízo aqui e se arrepender, que bênção que vai ser para ela porque se ela não se arrepender nessa vida, na próxima vida não haverá arrependimento. Eu honro os que me honram. Uma das passagens bíblicas mais enfásticas no tocante à forma como somos tratados por Deus encontra-se em 1 Samuel. Aos que me honram, honrarei, porém os que desprezam serão envelhecidos. Envelhecer significa tornar tão inútil. Tornar tão inútil. Ao invés de Jófine e Finé a servirem ao Senhor e serem honrados por Ele, preferiram honrar a si mesmos e aos seus desejos. Então, Deus tem parte, sim, com aqueles que honram a Ele, com aqueles que buscam a sua presença, com aqueles que querem a sua presença. Mas envelhecidos aqui a gente vê que é inútil, eles foram inúteis, eram inúteis para Deus. Como é que eles vão dizer, ô Senhor, eu profetizei, eu falei, eu fiz, eu aconteci, apartai-vos de mim, vós que praticai-vos a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Não é apenas exercer o ministério, é exercer uma vida na presença de Deus. Não é apenas exercer a atividade na igreja, mas exercer a presença de Deus e através disso a atividade da igreja vai, Deus vai abençoando e vai prosperando aquilo que nós estamos fazendo, não porque vai ter muitas pessoas ou menos pessoas, não porque vai ter resgate de vidas. E Deus chama Samuel. Então, meio todo aquele caos, tudo aquilo que aconteceu, Deus levanta Samuel ali para ser o sacerdote e consequentemente também o juiz. Nossa conclusão, a palavra de Deus nos mostra que não basta ser excluído por Deus para um determinado ministério. É preciso levar a sério essa chamada, sob pena de desperdiçarmos os dons que Deus depositou em nós para que fôssemos úteis em sua obra. A vocação não correspondida é inútil que possamos com base nessa lição ser pessoas mais gratas a Deus pelas oportunidades que recebemos e jamais desprezar a graça e o privilégio de servi-lo. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado para fazermos a sua vontade. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus você ainda que não é assinante do nosso canal está convidado a assinar e que Deus te abençoe. que Deus te abençoe